Cooperativismo é um jeito mais humano De fazer negócio onde todos saem ganhando Investindo, trabalhando Juntos transformar, comprar e vender Juntos prosperar O cooperativismo empreender é vantajoso Tem trabalho e quem dá O COPE é de cooperar O COPE é de cooperar A coletividade o Brasil só tem a ganhar E aí Brasil, bora cooperar? Acesse somos.cop.br Acesse somos.cop.br